O que é isso? Eles levam, tá? Da sua invasão No último vídeo eu mostrei como que faz pra você estar sendo invadido todos os dias, tá galera? Então acompanha esse vídeo aí E eu vou pegar uma print lá do vídeo anterior dos itens que eles me levaram, tudo bem? E eu vou querer mudar esses itens aí que eles me levaram, tá? Eu vou ensinar pra vocês como é que faz E também o que acontece Quando você entrar na base e aparecer a mensagem Os invasores não deixaram pegadas Você vai fazer esse mesmo procedimento, tá? Que aí você... Mas só que é o seguinte Você vai ter que limpar dados Antes de limpar dados Você verifique se a sua conta está conectada aqui no jogo Tudo bem? Tá vendo onde tá o servidor de jogo? Aqui você clica em cima dele Vai aparecer ali o seu servidor de jogo Tira um print dessa tela pra deixar de salvo Eu não vou clicar ali pra não mostrar o meu IP, tá? E vou fazer o seguinte procedimento Aqui ó, já entrei na base Que nem eu já falei pra vocês Já gravei Mostrei aí os itens que eles me levaram E se caso aparecesse aí na mensagem Que eles não deixaram pegadas Você vai fazer esse procedimento aqui Que é o limpar dados, tá galera? Então quando você entrar Apareceu a mensagem ali Que você... Que os invasores te roubaram Não deixaram pegadas Ou no caso aí Levar os itens que você não queria Você vai fazer esse procedimento aqui Tudo bem? Então se chegou aqui no canal Através desse vídeo Já se inscreva Seja muito bem-vindo Vou mandar um salve Para dois inscritos aí do canal Daniel Junior Tudo bem? Tamo junto aí Um grande salve E para o Frag Tamo junto Sempre comentando no canal Apoiando aí E é isso, tá galera? Então agora eu vou fazer o seguinte Aqui dentro da base Você não vai fazer nada De dentro dela mesmo Você só minimiza o jogo Não precisa fechar Você vai lá nas configurações Do seu aparelho E tudo mais Beleza? Vai procurar o Last Day Beleza? E vai em aplicativos Vou mostrar desde o início Aqui para vocês Você vai em configurações Ajustes do seu aparelho Vai em aplicativos Procura o Last Day Beleza? Armazenamento E vai apagar o cachê E apagar dados O jogo vai fechar automaticamente Pode ver aqui Tudo bem? Agora eu vou abrir o jogo E vou voltar lá com vocês Para mostrar como é que funciona Tá? Então vamos lá Vou dar uma aceleradinha Aqui no começo do vídeo Beleza? Agora que não tem segredo Beleza? Vou colocar em jogar Restaurar o meu jogo Colocar o código de confirmação Beleza? E confirmar aí Para poder estar Restaurando o último Save aí Do meu jogo Beleza? Que foi fora da base Então vamos voltar aqui Que eu vou ensinar Para vocês agora Beleza? Voltamos aqui Deixa eu diminuir aqui O gráfico do jogo Agora você vai aparecer Aqui na sua base Tá? Você vai aparecer aqui Na sua base Você vai aqui Na flora Na mata de pinheiros Beleza? Eu gosto de ir sempre Na mata de pinheiros É a mesma distância Do calcário também Mas eu prefiro aqui Você entra no mapa E aqui dentro do mapa Tá galera? Você faz Dar uma pequena farmada Não precisa farmar muito Eu sempre pego um baú E saio do mapa Beleza? Ou a quantidade de baús Assim que tiver fácil Que eu não preciso ficar Matando zumbis Beleza? Só para dar um auto save Aqui Vou pegar mais Esse baú aqui também E também para não perder A viagem Já que eu estou aqui Eu pego esses baúzinhos Aqui e saio fora Tá? Vamos lá Tomara que não Eita pega Que está cheio de zumbi Aqui Acho que até o cara Morto ali Mas já está bom Aqui Caramba É o cara morto mesmo Eu acho que é Se não é zumbi normal Tá? Mas já está bom Aqui Pegamos umas coisinhas Pegamos umas frutinhas Inventário lotado Deixa eu ver se tem mais Algum baú perto Por aqui Acho que não vai ter Então já vou Ó Tem esse aqui Dá para a gente pegar Os baús aqui Uma pequena farmada Tá? Pronto E agora é só sair do mapa Vou sair do mapa Vou pegar mais umas frutas E só sair do mapa Beleza? Saindo do mapa aqui Agora a gente já pode Voltar para a base Beleza? Valendo lembrar Que sempre olhando aqui As caveiras Para ver se vai diminuir Ou não E vamos entrar aqui Na base Para ver se mudou Ó Beleza Já fui invadido de novo Pode ver que mudou Só que eles levaram Mais itens aqui Do que da última vez Tá? Então vou fazer esse procedimento De novo Então Então é assim que funciona Tá galera? Você vai fazer esse procedimento Aqui Até a hora De ver o item Assim que você quer Tá? E se caso não aparecer As pegadas ali Você faz esse procedimento Aí que vai mudando Tá? Pode ver que eles deixaram Os itens aqui Eu vou fazer esse procedimento De novo Eu vou Cadê? Não vou pegar nada Aqui Vou fechar o jogo Vou lá na mata De carvalho De novo Beleza? E vou voltar para a base Até mudar os itens aí Que eu quero que eles levem Tá? Então vou fazer esse procedimento Aí de novo E o próximo vídeo aí É ensinando Como aumentar os dias De perigo aí Na invasão de vingança Tudo bem? Então eu vou lá Vou fazer esse procedimento Aqui de novo Então é isso tá galera? Pode ver que eu já fui lá Voltei aqui na base Os itens eles mudaram Beleza? Só que eu deixei itens ali Devia ter colocado mais armas Para eles poderem estar levando Beleza? E eles acabaram levando Meus bilhetes vermelhos ali E a placa de aço Mas não tem problema Eu vou lá buscar Tudo bem? E agora o próximo vídeo aí Eu vou mostrar para vocês aí Como que faz Para estar aumentando O O O perigo aí na invasão Tá? Tipo eu estou com 6 dias ali Aumentar para 7 8 9 10 dias Tá galera? Pode ver que eles deixaram Os itens aqui Minhas carteiras Os negócios Eles só levaram aqueles ali mesmo Mas é porque Aqui galera O negócio é o seguinte Vocês tem que deixar Eu deixo armas É que eles não Eu deixei esses aqui De teste Essas Winchester Para ver se eles iam levar Eles não levaram Levaram só minhas 12 O importante é você deixar Circuito Aqui Eu não deixei nenhum circuito Deixei apenas um Beleza galera? Então comenta o que vocês acharam O próximo vídeo Eu já vou tacar Logo O quanto antes Depois que sair esse daqui Eu espero que você acompanhe Tudo bem? Então se assistiu até aqui Deixe seu comentário E eu te espero no próximo vídeo Falou! Tchau! 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 Tchau!